E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo belezinha? Aqui quem está falando é o Fábio. Eu estou aqui em frente à Praça Gerson Veronese Ferracini, na cidade de Flórida, no interior de São Paulo, mais conhecido como o Jardim de Flórida, onde tem a igreja ao fundo ali. Tá vendo? A igreja. E hoje eu vim mostrar para vocês os bancos dessa praça. Como você pode ver, tem vários bancos aqui localizados e são doações de famílias, de empresas, de pessoas físicas, né? Que doaram esses bancos aí de granito, de pedra, de cimento, enfim. E eles enfeitam aqui, né? O Jardim de Flórida. E eu vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar todos esses bancos para vocês aí. Tá bom? Hoje é dia 5 de outubro de 2024. É um sábado. O tempo está muito bom, mas está ventando bastante. Pode ser que o vídeo fique com algum ruído. Eu espero que não, mas vamos ver. Tá bom? Então eu vou mostrar os bancos para vocês aqui. Quem que fez, as pessoas que fizeram essas devidas doações, né? Vou tentar mostrar aqui todos. A praça agora não tem praticamente ninguém, nenhum movimento. Vamos ver se eu consigo, hein? Tá bom? Quem não foi inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever e ative o sininho de notificações, tá bom? Para vocês receberem também as notificações dos novos vídeos. Esse aqui, infelizmente, tá apagado. Não dá para ver. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é de granito, né? Oferta de Francisco e Pereira e Família. Organização Flórida de Contabilidade, Despachante, Orfloco, José Fróio 127. Muitas dessas empresas, eu não sei dizer se elas ainda existem ou não. Os bancos, alguns são mais velhos, outros mais novos, né? Atrevida, Calçados e Presentes. Vamos ver esse aqui. Esse também, infelizmente, tá apagado. Vamos tentar ver. Alguma coisa escrita José Fróio. Não dá para ver. Infelizmente, apagado. Toda praça tem o famoso coreto que é ali, né? E aqui onde são hasteadas as bandeiras. Vamos dar uma olhada agora aqui nesse quadradinho aqui, depois eu vou mostrar a parte de cima. São muitos, como vocês podem ver. São muitos banquinhos. Eu acho isso aqui uma coisa muito legal. Quem sabe um dia, vou pôr do Bianco aqui também, falou? Oferta das lojas, ele, PE, não dá para ler o que está escrito. Matriz Flórida Paulista filial, a da Mantina. Está apagado. Com uma pena, mas fica o registro. Oferta da Casa Progresso, Gerson Veronese Ferracini. Oferta do Dr. Roberto Miller e Família. Oferta do Bazar São João. Takeyoshi. Será que é Yoshizaki? E Família. Provavelmente isso. Aqui acho que era um Y. Vamos ver esses aqui de cima. Vou tentar mostrar todos, hein? São muitos. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui é um pouco apagado também. Cássio e Ailton. Alô, Cássio e Ailton. Está o registro aí. Administração. 2008-2012. Emblema. Será que é EM Emblema? Emblema. Arroba. Emblemanet.com Quem conhecer, avisa aí. Registro do banco aqui na cidade de Flórida. Valeu? Vamos mostrando mais. Aqui por esse lado. Paulista Auto Diesel. Registrado. Esse infelizmente apagado. Granito também apagado. Funcionários da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista. Está vendo? Esse daqui já é um banco assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais sofisticado aí o material, né? Um pouco mais bonito. Câmara Municipal de Flórida Paulista. Olha aí. Vereador Fumil Yoshimura. Não dá para saber se já falecido ou não, mas quem conhecer, avisa que o banquinho está aqui. Falou? Vereadores. Professor Paulo Emílio Bertone. Professor Eduardo Hayashi. Olha o banco de vocês aqui também, ó. Lindão. Está bem bonito. Professor José Rocha Junqueira e Professor Miguel Boasale. Muito bonito também o banquinho, hein? Parece que com esse material, parece que ele dura mais, né? E essa inscrição também, do jeito que foi feita essa pintura, parece que é uma tinta mais resistente. Esses bancos, eles são bem antigos. Olha aí. Escritório Cruzeiro do Sul. Éder Prando. Está aqui registrado. Vou mostrar aquele ali, depois eu volto para cá. Aquele ali não tem nada. Sem nenhum tipo de inscrição, ventando bastante. Se der algum ruído, você já está ciente aí. Casa São João. Secos e molhados. João Ruiz Garcia e filho, Flórida Paulista. Olha o material do banco aí, como eu falei para vocês, né? Bem antigo e resistente. Vereadores, professor Neuriberto Carlos Viviani e professor Gilberto de Barros. Olha aí. Mais um banquinho registrado. Olha aí. Corporação Musical Municipal, Maestro David Travesso. Aí o Maestro David Travesso. Autoposto Flórida. Autoposto Flórida. Tem umas pessoas dormindo em alguns bancos e outros sentados. Então, eu não vou conseguir mostrar 100%. Mas uma boa parte eu vou conseguir mostrar para vocês. Tá bom? Aquele ali não tem nada. Então, não tem nenhum tipo de inscrição. Vou pôr uma pausa que eu vou descer agora. Vou mostrar a parte de baixo ali e dar uma olhada para ver se dá para mostrar mais alguns bancos. Mas tem umas pessoas ocupando alguns bancos ali. Então, não vai dar para mostrar todos. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Voltei aqui, meus amigos. Vamos continuando aqui. Vou mostrar os bancos do Jardim de Flórida. Oferta dos funcionários da usina. Termoelétrica FMC. Aí está escrito embaixo o CESP. Está apagado, né? Mas deu para ver ainda. Hotel Avenida. De Adonias José de Lima. Oferta da Cipropar. SA Comércio e Importação. A da Mantina. O banquinho está aqui. Está vendo? Oferta do Banco Brasileiro de Desconto SA. Também. Aqui a oferta do Nelson Tarnosc e Família. Aí Dona Clarice Tarnosc. Olha o banco aí dos seus parentes. Está vendo? Para a senhora ver. Oferta da casa. Veronese Luiz. Ferracini. Oferta dos funcionários. Bradesco. Bradesco de Flórida Paulista. Está aparecendo um F aqui. Mas é um E. Está vendo? Olha aí. Anel. Eu já mostrei. Aquele ali está sem inscrição. Vamos ver esses aqui. Aqui é o Mastro para colocar as bandeiras. Dias de festividade. Fizeram um parquinho aqui também. Para trazer a criançada. Tem areia ali. Tem escorregador. A criançada adora essas paradas. Criança é tudo de bom. Vamos ver esse aqui. Ah. O São Vicente do Vadão. Olha lá. Supermercado São Vicente. Do senhor Vadão. Olha aí o banco. Esse daqui já. Do material mais. Mais simples. Parece que é de cimento. Registrado aí. Parabéns pela doação. Muito legal. Vamos ver esse. Oferta. Do Wilson Tossoni. De Carles. Está aí o banquinho. Parabéns pela doação aí também. Falou? Aquele ali não tem nada. Esse aqui. Oferta da Casa de Saúde Santa Adélia. Doutor Antônio Giancurci. Vamos ver aqui. Se está marcando alguma coisa. Aquele ali também é pedra de granito. Banco de granito. Esse sempre tem uma marcação. Está vendo? Banco antigo. Mas de excelente qualidade. Vamos ver se dá para mostrar mais para cá sim. José Romera. E Nazário Pegama. Está aqui. É o banco da doação de vocês. Está bom? Registrado também. Vamos para essa parte aqui de cima. Aqui eu já filmei. Agora é só o redor ali. Está a fonte. Eu vou pôr uma pausa aqui. Já volto. Voltei aqui meus amigos. Ficou faltando esses. Oferta da Farmácia São Paulo. Akira Rossoumi. Olha aí o banquinho aí. Está registrado. Está bom? Oferta do doutor Ruiz de Lima. E família. Oferta da sapataria, tapeçaria e móveis. Augusto Pasqualeto. Olha aí o senhor Augusto Pasqualeto. Está aí o registro também. O banquinho. Muito tempo atrás com certeza. Esses de granito. Está registrado. Oferta de Eloy G Fernandes e família. Está na mão. E o cara saiu ali. Eu vou tentar gravar aquele ali. Será que eu vou conseguir? Aí já fico com menos um. Aqui tem alguns. Algumas marcações. Mas pelo que dá a entender. Campoi. Materiais. Para construção. Ficou faltando aquele ali. Se não me engano. Vamos lá ver. Aí meus amigos. Antônio Rosseto. Serraria São José. Aqui é uma homenagem ao antigo prefeito. Gerson Veronese Ferracini. Olha o senhor Ferracini aí. A placa em homenagem a ele. Ele foi prefeito aqui da cidade. E a praça leva o seu nome. Esse aqui eu não sei se eu mostrei. Acho que não. Acho que esse aqui eu mostrei. Mas vamos lá. Corporação Musical Municipal. Maestro David Traverso. Está na mão. Falou? Esse aqui será que eu mostrei? É muito banco. Como vocês podem ver. Muito banco. Acho que esse aqui eu não mostrei. 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 Alcidesiana. Olha que bonitinho o banquinho. E eu acho legal. É a resistência deles. Porque exposto. Temperatura. Essas coisas. E fica aí por bastante tempo. Olha isso. Que legal. Vou tentar mostrar rapidamente. Agora do outro lado. Parece que saiu outra pessoa ali. Aí eu vou conseguir mostrar todos. Que legal. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Estamos aí de novo meus amigos. Voltamos. Continuando aqui. Mostrando os bancos aqui do Jardim de Flórida. Doutor José Velopes. Cirurgião Dentista. Está aqui o seu banco. Parabéns pela doação. Máquina Kiko. Rua 17. Meu pai já falou desse Kiko aí. Não sei quem é não. Mas. Meu pai já deve ter falado. Muito vento gente. Olha o coqueiro. Muito, muito vento. Doutor Hélio de Oliveira. Médico. Tem mais alguns ali. Outros ali. Casa União de Shotaro Miyagi. Está aí o banco. O senhor Shotaro Miyagi. Continua aqui. Resistente. Armazém Paulista. Terumasa. Doga Kiyuki. Compre e venda de cereais. Algodão. Máquina. De benefício. Alguma coisa arroz. Avenida Presidente Prudente. Organização Flórida LTDA. Contabilidade. Representações seguras. Doutor Clóvis M. Pacheco Médico. Casa São Paulo. Gouveia Nascimento e Companhia. A melhor que serve. Mais barato. Vende. Avenida Circular. Caixa Postal. Será que é 161? Enfim. Registrado. Oferta da família. Massataco. Ogasawara. Flórida Paulista. Olha aí. Armazém Flórida. Raimundo Alves Feitosa. Padaria e Posto Estrela. Irmãos Melar. Caixa Postal. 200 e 1. Não tem nada nesse. Casa Avenida. Irmãos Yamamoto. Secos e Molhados. Avenida Presidente Prudente. Nem sei se existe mais isso. Ou se é o endereço do local. Provavelmente deve ser isso. Aqui não tem nada. Nesse também não tem nada. Muito vento. Muito vento. Se você ver o ruído aí ouvi. Tá ciente. Tá bom? Fazenda Santo Antônio. Antônio da Silva Freitas. Flórida. Tá na mão. Oferta dos funcionários municipais. Nossa. Um do um de cinquenta e dois. Seria isso? Meu amigo. Se for. Olha o banco. Vou jogar uma aguinha. Fica perfeito. Um do um de cinquenta e dois. Já pensou? Deve ser isso mesmo. Muito vento. Vou fazer aquela curva ali. Já volto. Continuando os vídeos. Aí. Vamos lá. Oficina Aguapeí. Francisco Simão. Ferraria e Carpintaria. Francisco Gimenez Lopes. Comprador de cereais. Avenida Presidente Prudente. Flórida. Não sei se existe ainda essa avenida. Se trocou de nome. A Avenida que tenha trocado de nome. Farmácia São Luís. Macoto Randa. Companhia Limitada. Avenida Presidente Prudente. Mil e um. Escritório Cruzeiro do Sul. De Antenor Finote. Eu acho que tinha um tio chamado Finote também. Aqueles eram meio parentes. Móveis Tanaca. Serra de Irmãos Tanaca. Mais um banquinho em prefeito de estado. Farmácia do Povo. Cadauac e Companhia Limitada. Oferta de Laércio Martins de Freitas. Casa Yamamoto Secos e Molhados. Avenida Presidente Prudente. 900. Caixa Postal. 8 ou 4 seria? 64. Fábrica de Imóveis São José. De Pires e Stephanie. Casa Bomura. Irmãos Bomura. Secos e Molhados. Fazenda Aliança. De Francisco Dias das Neves. Farmácia Nossa Senhora Aparecida. Domingos F Traverso. Se eu não me engano. Já foi prefeito de Flórida. E companhia. Depósito de Retalhos Irmãos Stephanie. Tecidos, armarinhos, calçados e chapéus. Oferta da Família Benjamim Alves Feitosa. Flórida Paulista. Organização Novo Mundo. Tinorivaldo Pereira de Oliveira. Adubos e inseticidas. Lucélia. Fazenda Terra Nova. Bungiro Murita. Flórida Paulista. Casa Fuji. Avenida Presidente Prudente. 800. Caixa Postal 104. Oferta da Tipografia Paulista. Avenida Internacional. 2306. Seria isso? Lucélia. Antônio Liberalino. Comprador de cereais e gado. Ufa! Parece que eu consegui, hein? Nossa, não acredito. Tinha umas pessoas aqui. Uns tomando café. Outros dormindo. E eu consegui mostrar. Pra vocês aí. Todos os bancos aqui. Do Jardim de Flórida. Não ficou faltando nenhum. Deixa eu só conferir aqui. Não. É isso mesmo, meus amigos. Consegui. Gravei todos. Pra registrar. Todos vocês que doaram os bancos aqui. As empresas. Pessoas físicas. Os funcionários da cidade. Parabéns. Ficou muito legal. Era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Moçando os bancos. Tá bom? É isso, meus amigos. Termino aqui mais um vídeo. Quem não foi inscrito no meu canal. Peço que inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Pra você receber notificações de novos vídeos. Muito feliz por ter feito mais esse vídeo. Aqui no Jardim de Flórida. Olha aí a fonte. A igreja matriz. Aqui ao fundo. Tá bom? A família Bianco está aqui no interior de São Paulo. Mais uma vez. Certo? Não esquece de se inscrever. Compartilhar com seus amigos. Envie pra aquele que fez aí a doação do vídeo. A doação do banco. Com certeza ele vai gostar. Tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não esquece, hein? Inscreva-se no meu canal. E a gente vai se falar. Um grande abraço a todos. Tchau.